Paripe.net Ave Maria, com certeza, até melhor. Promete, eu tô ansioso, brother, eu tô feliz, me sinto uma bênção de Deus, assim, né, por estar mais um ano no Réveillon de Salvador, por estar mais uma vez aqui em Santo Tomé de Paripe, no meu subúrbio. Eu já tô fazendo parte, tô virando sócio já da galera, né, da Prefeitura, Diogo Medrado, Marcos Medrado, porque participei do aniversário de Salvador, lá em Cajazeiras, agora no Réveillon, participei da inauguração da orla. Então já tá uma parceria meio que firmada, assim, eu tô muito feliz, agora só esperar chegar dia 31, pra sacudir essa galera, vai ter gente do mundo inteiro aqui, a cidade já tá cheia de turista, a orla tá linda, então vai ser uma noite maravilhosa pra todos nós, tenham certeza. Agora, Léo, qual a canção que não pode faltar nesse grande Réveillon? Vai, vai, a banda que o pretinho tá mal, a sombra que a pressão baixou, que delícia que calou, moça e jogueou de novo, conquistou. Isso aí, Léo, muito obrigado, boa sorte. Valeu, é nóis, até dia 31, hein, não, mãe? Valeu, é nóis, até dia 31, hein, não, mãe?